Nigéria, pais oram pelo regresso de seus filhos após centenas de estudantes terem sido raptados por homens armados no estado de Katzina. A Boko Haram reivindicou responsabilidade. Grã-Bretanha e Londrina desencheram pubs, restaurantes e cinemas uma última vez antes da capital londrina entrar em nível bem mais restrito de confinamento devido ao coronavírus. Paquistão, delegação talibã, chefiada por Mullah Abdul Ghani Baradar, deslocou-se ao Ministério de Gostos Estrangeiros em Islamabad para reuniões com o governo paquistanês. Indonésia e autoridades transferiram para Jakarta para prosseguimento e investigação 23 militantes islamitas, incluindo um dos comandantes do ataque em Bali. Em 2002, Bolívia, a expedição científica aos Andes revela 20 espécies novas para a ciência, incluindo a rã de espécies, incluindo uma que se pensava extinta.